Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família Acho que agora a gente já pode falar se o Call of Duty Black Ops 3 foi um fracasso Se foi um sucesso, se não foi nenhum dos dois, se foi mais ou menos A gente já está quase em fevereiro, então já tem um tempo que o jogo foi lançado Bom, antes de falar das mudanças e todo esse lance que o pessoal mais odeia Eu vou falar o seguinte, o Ghosts eu joguei por uma semana, uma semana e meia e parei O Advance do Warfare eu joguei por um mês no máximo e aposentei o jogo Fui jogar lá em agosto, setembro do ano passado, de novo Um pouquinho antes do lançamento do Black Ops 3, só para dar uma acostumada de novo E o Black Ops 3 está me durando até agora Eu fiquei com medo do jogo não ser legal, porque os outros, tanto o Ghosts quanto o Advance do Warfare Não foram essas coisas, então sempre se fica com o pé atrás Mas não é o caso O Black Ops 3 é um excelente jogo, pelo menos para mim, claro, isso aqui é a minha opinião Então se você não concorda, pode falar a sua aí Mas eu acho que o Black Ops 3 é um excelente jogo Tanto pelas inovações que ele tem, de ter pego aspectos do Advance do Warfare E dado um upgrade, para não ficar aquela putaria que era o jogo Ficar mais balanceado Eu achei genial o lance dos especialistas Eu já estava acostumado com isso, meio acostumado, entre aspas, com Destiny Então isso foi uma mudança bem legal, bem positiva que eu vi no game Mas uma coisa que o pessoal sempre se incomoda e sempre acaba comentando é o seguinte Poxa, o COD podia voltar a ser Guerra Antiga, né? Também acho, eu também gostaria muito de ver um COD com matemática antiga Ou não tão antiga, pode ser igual ao Modern Warfare 2 ou 3 Mas por que eu acho isso muito difícil de acontecer? Vamos ver se vocês concordam com a minha opinião Eu fiquei pensando nisso esses dias e acabou chegando nisso Eu já não sou mais uma pessoa tão nova E geralmente quem eu vejo reclamando também tem mais ou menos minha faixa de idade É um pouco mais velho E, cara, é igual ao cinema Infelizmente os jogos e os filmes não são mais feitos para a gente A gente está velho, a gente está ficando velho Sim, a gente consome o jogo Mas pensa só, quem passa o dia inteiro jogando o jogo É a pessoa que está na escola ainda, que é mais nova Então isso acaba sendo Vai para esse lado do mercado Então o pessoal acha que mais novo Eles gostam mais de um jogo mais frenético De muito mais ação do que era antes Então eu acho que por isso que eles não vão voltar atrás E não vão fazer um COD antigo de novo Porque quem consome hoje em dia O dia inteiro E por muitas horas Bem mais do que alguém que trabalha ou faz faculdade As pessoas estão na escola Então são as pessoas mais novas E se eles estão gostando disso A gente não pode fazer nada Eu acho que sim O Advance do Arcar foi bem ruim Nesse sistema de tanta inovação Tanto futurismo Mas o Black Ops 3 eu não tenho nada Para reclamar Eu gostei muito mesmo do jogo Estou jogando praticamente todo dia O COD, o multiplayer Ele substituiu o Destiny Que para mim era de lei jogar o PVP todo dia Acabei substituindo Não sou tão bom no PVP Nunca fui tão bom no PVP do Destiny Mas é uma coisa que me agrada Que eu gosto de jogar Eu sempre gostei de um jogo bem dinâmico Bem rápido E o COD ele é tudo isso Agora Eu sempre gostei do Battlefield também Para caso alguém venha com papinho Eu gosto dos dois Então Vale a pena comprar? Vale Esse mês agora Acho que logo logo Se já não foi lançado Eu já estou meio perdido com esse lance A DLC Quatro mapas Os Zombies Ah, e o Black Ops 3 tem esse Tem esse A mais, né? Você tem os Zombies também Eu não jogo Zombies Eu nunca gostei Então para mim é indiferente Sei que tem várias coisas para fazer ali No jogo Em Zombies Já vi bastante canal fazendo muita coisa Mas eu nunca me interessei Eu acho Na real uma coisa chata Acabou ficando só no multiplayer mesmo Estou feliz aqui Mas Eu acho que Não tem mais como a gente voltar atrás E querer um jogo antigo Sabe? Até o Battlefield vai ser Vai ser futurista Pelo que a gente ouviu falar, né? Próximo Battlefield vai ser futurista Então A gente vai ter que lidar com isso, né? Eu gostei bastante Eu acho que Em parte De gameplay De gráfico De jogabilidade De tudo Está 100% Ele é O COD O Black Ops 3 Bem colorido Que a gente Conheceu no Black Ops 2 Que eu achei Bem difícil Eu gostar tanto desse jogo Quanto eu gostava do Black Ops 2 Claro que tem uma coisa ou outra Que o Black Ops 2 Pra mim Ainda era melhor Mas O Black Ops 3 Se saiu Muito Bem E eu acho que Apesar do Problema no Playstation 4 No começo do lag Que ficou injogável Durante Quase um mês Agora já foi tudo Já foi tudo Estabilizado E tal A única coisa que eu tenho Pra falar Eu não sei se acontece com vocês Eu Lembro quando eu jogava O O O Advance Não O Modern Warfare 2 3 Até o Advance Do Warfare E o Goals Era muito mais fácil De achar a partida Eu achava até Free For All Bem rápido E O Black Ops 3 Ele Acha rápido O Team Deathmatch Mas parece Que tem menos Players Do que tinha Antigamente Talvez a franquia Call of Duty Esteja Decaindo O pessoal não quer mais jogar Ou não sei Porque realmente Eu Tenho a impressão Que antigamente Tinha mais players Eu via A sala enchia mais rápido Não sei se isso é Impressão minha Mas tem hora que realmente Eu não acho sala Coisa que Em outros jogos Da franquia Eu achava bem rápido Então É só isso que eu tenho Pra falar Mas também Quando você quer jogar Um modo diferente Se você entrar no Chaos Mosh Pit Você pode jogar Safe Guard Você pode jogar Eu não vou lembrar O nome dos Dos modos Agora Mas você pode achar Ali E os horas A gente sempre Entra nessa playlist Tem bastante modos Da Nuketown É claro E Bom É isso Essa é minha opinião Sobre O Black Ops 3 Sim Esse jogo Eu acho que Eu vou continuar jogando Até o lançamento Do próximo Call of Duty Eu acho que ele Saiu muito bem Só acho que tem Pucarma Eu acho que o COD Deve investir mais E pôr sempre Muita arma no jogo Tipo Battlefield Battlefield tem muita arma E o COD Eu acho que tem de menos Enfim É isso Essa é minha opinião Quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Se virou o jogo Se vocês são novos E também queriam Um jogo De guerra antiga Enfim É isso Muito obrigado Pelo apoio de vocês E um abraço E um abraço